Grutas de São Miguel Saindo dos tradicionais passeios por trilhas e rios, que tal conhecer as Grutas de São Miguel? Localizadas na reserva Vale do Arayumas, para chegar até elas, os visitantes percorrem uma emocionante trilha de 180 metros, suspensa sobre a mata. Seu final leva a um mundo subterrâneo, onde a natureza intocada mostra formações rochosas de rara beleza, como os coralóides, ninhos de pérolas de calcário, estalactides, estalagmites, urdinas, colunas e outros espelhotemas. Pode-se também observar animais característicos de ambientes de cavernas, como a bela coruja sundana.